Eu conheci o Chico Mendes, eu ainda era muito jovem, tinha 17 anos, e eu conheci o Chico por uma curiosidade afetiva, porque como eu morava no convento, e as freiras, a maioria eram mais conservadoras, e elas tinham uma crítica ao bispo, porque o bispo era muito envolvido com a defesa dos índios, dos seringueiros, que era aquele momento, na década de 70, em que estava havendo a invasão dos seringais nativos pelos fazendeiros do sul e do centro-sul do país. E aí eu ouvia muito, ah, esse bispo comunista, aquele Chico Mendes comunista, como a minha família era de seringueiros, eu sofria porque eu pensava, Poxa, mas quem defende os patrões é do lado de Deus, quem defende a gente é comunista, porque eu não entendia direito, né? E um dia eu estava na missa e vi um cartaz na porta da sacristia, tinha assim, curso de liderança sindical rural com a participação de Clodovis Boff e Chico Mendes. E aí eu estava na missa e pensei, é hoje que eu vou entender esse negócio de Chico Mendes comunista e bispo comunista. E foi aí que nós nos conhecemos, e foi aí que eu comecei a me interessar pela teologia da libertação, pelo movimento Fé e Política, que na época nem tinha esse nome, mas por esse movimento que já existia. E fizemos uma amizade muito grande. Depois, dois anos e oito meses depois, eu pedi para sair do convento, eu já tinha 19 anos, e fui trabalhar exatamente nas comunidades de base, e aí eu intensifiquei cada vez mais a relação com ele. Era um movimento pacífico que consistia em ir para um lugar que tinha uma derrubada dentro do seringal, que era ocupado pelos poceiros, fazendeiros chegavam, queriam fazer fazendas, e iam derrubando grandes áreas de floresta. Então, os empates consistiam em ir até esse lugar e espalhar pessoas, jovens, crianças, idosos, no lugar onde tinha derrubada, e assim fazia parar a derrubada, porque árvores de 35 metros de altura com 2 metros e meio de diâmetro mataria quem estivesse ali. Então, era uma estratégia, assim, bem pacífica, mas que exigia muita coragem. Quando ele morreu, eu não estava em Rio Branco, porque eu tinha vindo para São Paulo, e quando foi mais ou menos por volta de 10 horas da noite, eu estava na casa de uma tia do meu marido, e o primo do meu marido ligou e falou comigo que ele tinha uma notícia para me dar. E eu só completei a frase, né? Eu falei, mataram o Chico Mendes. E ele falou, como é que você sabe? Antes de viajar, eu fui lá em Chapuri. Fiquei uma semana lá com o Chico. E durante esse período, eu insisti muito para ele ir para o Rio de Janeiro, porque as ameaças já estavam bastante fortes. E ele dizia, não, não tem jeito, não tem como ir. Meu lugar é aqui com os companheiros. Ele sempre repetia essa frase. Aí eu digo, então vamos para a cidade, para Rio Branco, para a gente denunciar para a imprensa. E ele falou, ah, não adianta. Toda vez que eu falo que eu estou sendo ameaçado, eles dizem que eu faço isso para me fazer de vítima, para me promover. Aí a gente se abraçou, assim, eu entrei no ônibus e ele voltou para o sindicato. O Chico Mendes, com essa capacidade que ele tinha de ser, digamos assim, um polo agregador de muitas competências para uma luta de resistência, foi além da resistência e se transformou em um polo transformador. São conceitos novos para unidades de conservação, a questão do desenvolvimento sustentável na forma da luta socioambiental. São contribuições que extrapolaram as fronteiras do Brasil. São Luís e eleve. São Luís e eleve. Legenda Adriana Zanotto